Seguimos tentando superar essa crise, motoristas estão a mais de 20 horas. Esse é um dos problemas, a falta de combustível. Eu diria que é o mais delicado, mas tem outros muito piores, gente. Eles ficam 20 horas esperando em filas de postos de combustível em São Paulo e o preço subiu, ou seja, piorou. Pois é, e a gente enquanto isso também, né Carla, continuou tentando entender por que essa paralisação também ainda não acabou, já que todos os pré-requisitos foram atendidos pelo governo para que essa paralisação acabasse. Bom, você falava do preço, né? O etanol já chegou a R$ 5,99. Em alguns postos teve muita confusão por causa de combustível adulterado. Outro problema. Em 31 anos como taxista, São José nunca teve que passar por uma situação como esta. Está há 20 horas na fila, ainda assim, sem garantia de abastecimento. O álcool e gasolina, nunca vi uma situação dessa. Nunca fiquei na rua sem combustível. Ele não está sozinho. A fila é de mais de 130 carros, mais de um quilômetro. Os motoboys também não desistiram. Dependem do combustível para trabalhar. E olha que a madrugada foi gelada, média de 14 graus. Preciso trabalhar, todo mundo aqui, ó, parte de motoca, aí todo mundo precisa ganhar o pão de cada dia, todo mundo precisa trabalhar e precisa ter gasolina, né? A todo tempo, caminhões tanques passavam pelas marginais durante a madrugada, mas nem todos cheios. Este estava escoltado para ir à distribuidora abastecer. A gente está na mesma avenida do posto que a gente mostrou que não tinha combustível. Este daqui tem, só que só tem etanol. E o motorista vai ter que pagar bem mais caro. Neste momento, o preço do litro do etanol neste posto, que inclusive não mostra qual o valor, olha aqui, 8, 8, 8. Isso é porque ele não está mostrando quanto está custando o combustível aqui. Neste momento, o etanol custa R$ 5,89. Este homem precisava do cupom fiscal para conseguir o reembolso da empresa. Mas os funcionários estavam proibidos de fornecer. A resposta foi que eles não fornecem a nota. Como que um posto não fornece uma nota fiscal? Eu três horas na fila aqui, esperando, chegar aqui e falar que não tem nota fiscal. O jeito foi ligar para a polícia, que não veio. Mas o chamado valeu a pressão, porque aí sim o posto passou a emitir o cupom fiscal. Estava R$ 5,89. Mas bastou amanhecer e o preço subiu ainda mais. Agora R$ 5,99. O mesmo posto vendeu o etanol de maneira irregular em galões que não são aprovados. A gente tem que pôr a vida para funcionar, tem que levar o filho na escola, tem que fazer compra, tem que pôr a vida para andar. Tem que abastecer, não tem outra saída. E não foi só aqui que teve confusão. Em São Caetano do Sul, funcionários da prefeitura usaram carros do poder público para abastecer. Mas depois furtaram o combustível e encheram o tanque dos carros particulares. Um foi demitido e outros dois afastados. Em São Bernardo do Campo, também no ABC Paulista, mais problemas. Clientes consideraram o combustível adulterado e depredaram o posto inteiro. Por causa desta violência toda, alguns donos de postos não querem mais pedir combustível até o fim efetivo da greve.